Pessoal, eu não entendi alguma coisa e eu entendi alguma coisa, porque eu tô vendo nesse meu vídeo, tá 103 likes e meus vídeos que eu faço, tem uns que dá like e uns que não, olha aí. Aí pessoal, um vídeo meu só eu dei like, mas as pessoas não, não deu, hein, ah, já deu dois nesse daqui, e esse daqui, olha, um like, e esse, O que? Dois likes? E esse, ah, entendi, um like, é, então pessoal, dá like nos meus vídeos todos, se você quer achar meus vídeos todos, clica aqui que tá um nome aqui que começa com V-I, tá, V-I-D-E-O-C, Se você clicar bem aqui, você vai ver meus vídeos todos, até, sei até os vídeos do final, até os, uns vídeos antigos que eu fiz, que eu fiz, eu faço um bocado de vídeo, eu faço um bocado de vídeo, faço um bocado de vídeo. Primeiro, eu fazia vídeo de jogos, como esse daqui, que foi o primeiro, do navio de guerra. Falou e tchau pessoal, se inscreve no meu canal, quem tá assistindo esse vídeo.